Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu vou fazer esse vídeo hoje para responder uma pergunta do Marcelo Henrique, que é um inscrito aqui do canal, que ele fez uma pergunta, mas eu não consigo responder para ele através do canal. Eu não sei o que aconteceu aqui com o canal do YouTube, que eu não estou conseguindo responder essa pergunta. Ele me questionou se para fazer uma tintura composta com três ervas, por exemplo, se para 200 ml de álcool ele colocaria então 20 gramas de erva e se no total das três plantas seriam 60 gramas de ervas. Não! Para você fazer uma tintura composta, se você vai fazer com álcool já preparado a 70% para ervas secas, seria 10% no total deste álcool. Então, se são 200 ml desse álcool, seriam 20 gramas destas ervas. Então, você teria que fracionar essas ervas em três. Então, por exemplo, 20 gramas dividido por três ervas. Eu fiz então hoje uma tintura composta de munungu, passiflora e valeriana e eu usei o álcool, então, seria álcool, porque eu não encontrei o álcool a 70%, que eu já gosto de usar ele diluído. Então, eu fiz a diluição de 175 ml de álcool e 75 ml de água para formar este álcool a 70%. Então, este álcool deu um total de 250 ml, sendo então 25 gramas das ervas. Então, como eu usei três ervas, eu fracionei essa gramatura em três, saiu 8,33 para cada erva e eu acabei arredondando para 8,35. Então, no final ficou 250 ml de álcool já preparado a 70%, sendo que eu usei 175 ml de álcool, mais 75 ml de água para formar esse álcool a 70%. Usei as três ervas, passiflora, mulungu e valeriana, sendo 8,35 gramas de cada erva. Então, no total ficou aí as 25 gramas e um quebradinho para essa quantidade de álcool. Essas três ervas, elas são utilizadas aí para a parte emocional, tanto para estresse, para síndrome do pânico, para insônias, para ansiedade. Então, toda essa parte emocional, essas três ervas são bem utilizadas. E você pode, então, utilizar 20 gotas, três vezes ao dia. Logicamente que aqui sempre eu dou dicas para pessoas adultas. E se você também deve fazer um acompanhamento de preferência com o profissional da área, para que você possa, então, tomar isso direcionado realmente para o seu caso. Mas em casos mais simples de insônia, por exemplo, você pode utilizar aí 20 gotas, três vezes ao dia, que você vai ter um bom retorno. Bom, então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Marcelo Henrique, espero que eu tenha aí esclarecido a sua dúvida. Me perdoe por eu não conseguir aí responder para você diretamente na página. Mas realmente deve ter acontecido alguma coisa aí com o seu comentário que eu não consegui responder. Mas fica aqui o vídeo, então, com a resposta. Sendo que toda a gramatura que você for usar na quantidade de álcool, se for os 10% de planta seca para o álcool a 70%, você deve fracionar na quantidade de ervas que você vai utilizar. Bom, então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e assinar o canal também, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho